Oi meu povo, tudo bem, hein? Mais um vídeo de domingo aqui no canal, junto com as minhas amigas Vou deixar o canal de todas aqui embaixo E hoje o tema do vídeo é produtos que a gente não compraria E aí entra maquiagem, roupa, acessório, enfim Qualquer produto que a gente olha, hum, não compraria não E pra mim foi bem difícil, gente, eu vi que eu sou o quê? Uma consumista nata Porque tudo que eu pensava, eu falava assim Não, mas talvez eu compraria, assim, tudo Tudo que você imagina, não, mas olha Vai aqui um dia, quem sabe Então assim, foi realmente difícil Mas consegui separar aqui alguns produtos Que alguns até bem engraçados, eu diria Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Clique no gostei, compartilhe com as amigas E bora lá Anotei aqui alguns, gente, vou falar de forma aleatória, tá? Tudo que eu fui lembrando, assim, eu fui anotando Primeiro que eu anotei aqui foi corretivo em formato de batom Aquele corretivo em bastão, sabe? Até compraria se fosse pra fazer contorno, contorno aqui Mas pra aplicar aqui, realmente, como corretivo Eu não compraria, que geralmente é bem grosso, né? E aí marca muito essa área aqui, né? Que geralmente é mais ressecada Tem algumas linhasinhas finas Então eu não gosto muito desse tipo de corretivo Eu não compraria Inclusive, já vai me falando aí embaixo Se é um tipo de produto que você super compraria Gosta, enfim E também já me conta qual produto também que você não compraria, tá? E um outro produto que eu não compraria E esse até foi meu digníssimo Que me lembrou desse detalhe É tinta de cabelo Parando pra pensar aqui Ainda falei, ah, mas será? Mas realmente eu não compraria Porque eu acho que eu não pintaria meu cabelo em casa sozinha Não tenho essa coragem Nem cortar nem nada disso Então o produto aí que eu realmente não compraria É tintura de cabelo Porque eu não tenho coragem de pintar sozinha, não Mais um aqui, já entrando agora também na parte mais de moda É sandália com tira transparente Tá super em alta Algumas até eu acho bonita, sabe? Eu acho linda Mas eu não sei Eu acho meu pé feio E aí eu acho que quando eu colocar a tira transparente Vai chamar muita atenção, sabe? Pro pé Do jeito que eu sou Pra eu olhar e falar Hum, gostei Que era É fácil Mas eu realmente hoje Eu acho que eu não compraria Eu também tenho a impressão que ela machuca Meu pé é super chato assim, gente Você olhar pra ele já tá machucando, sabe? Eu acredito realmente que ela machuca Não sei se é coisa da minha cabeça, sabe? Por ser meio borracha Não é borracha, não é silicone Eu não sei exatamente que tipo de material que é Mas eu acredito realmente que vai me machucar E como eu falei Acho que meu pé não ficaria muito legal Ficaria estranho Porque meu pé é feio Ô bichinha pra ter pé feio Que coisa não? Um outro produto que eu não compraria São aquelas máscaras peel off Sabe? Aquelas que grudam assim no rosto E depois tem que tirar É aquela que realmente gruda, sabe? Não é aquela máscara que fica um fantasminha É aquela que gruda Que pra sair é um sacrifício Que chega a doer assim na pele Então é o tipo de máscara que eu não compraria Porque minha pele é uma pele mais sensível E eu reparei que sempre que eu usava aquele tipo de máscara Ficava muito avermelhado Ficava irritado Às vezes até inchadinho assim Aí eu parei pra pensar Eu falei Gente, pra que que eu tô usando? Um produto que tá, entre aspas, fazendo mal pra minha pele, né? Às vezes o produto é até bacana Assim, realmente hidrata Ou então tira cravinho, né? Mas realmente deixava minha pele muito irritada Então é um tipo de produto que eu não compro mais Inclusive todos que eu tinha eu dei Porque não é legal pra minha pele Minha pele realmente é bem sensível pra esse tipo de produto Produto Agora, paleta, gente Tem um tipo de paleta que eu não compro e não compraria Que é a paleta de tons frios Você sabe o quanto eu amo tons quentes Mas não é nem só por questão de gosto Mas realmente fica melhor no meu tom de pele Quem me acompanha sabe que eu fiz a consultoria de imagem E na consultoria eu vi minha cartela de cores Qual que é o meu subtom, né? De pele E o meu subtom já realmente tinha uma noção Que era mais quente, né? Quando é esse subtom mais quente A gente coloca alguma cor fria Isso até na roupa mesmo, tá? Pode acabar não favorecendo tanto Nossa pele, enfim Nosso look em geral Então a paleta de sombra de cores frias Realmente não me atrai em nada Não fica legal assim no meu tom de pele Nos meus olhos É um tipo de produto realmente que eu não compraria Não compro Eu acho que eu nunca nem comprei Até quando chega pra mim Às vezes eu até faço que eu vou maquiagem e tal Mas geralmente eu já desapego Porque realmente não curto muito Perfume, gente Tem um tipo de perfume que eu não compro Eu acho que eu não compraria Eu acho Que é perfume doce Sabe aqueles... A fragrância bem doce, assim Eu geralmente tenho um enjoozinho, assim Eu não sei, eu não gosto Não me pergunte qual tipo de perfume que eu gosto Porque eu não faço ideia É uma coisa que eu sei distinguir é isso De perfume doce e só mesmo Não, eu não faço a mínima ideia que é perfume madeirado Cara, eu não sei o que acontece Eu só sei realmente o que é perfume doce E eu sei que eu não gosto De resto, eu posso até gostar de qualquer um Mas o doce é muito Falando ainda de maquiagem Outro produto também que eu não compro É pó translúcido branco Já que eu falei sobre isso com vocês Tudo aqui quanto nos stories também Pra quem tem um tom de pele parecido com o meu Até mais escuro O pó translúcido branco não é tão legal assim Ele pode acinzentar na nossa pele A chance dele estourar no flash é muito maior Do que os outros tons Então eu sempre procuro Ou que é translúcido bem aquele tonzinho de pele mesmo Ou então amarelado mais pro banana O branco eu não gosto Não compraria E quem tem um tom de pele parecido com o meu Eu acho melhor comer e não comprar Falando um pouco de moda Um tipo de roupa que eu não compraria É saia midi Não sei, não combina comigo Eu acho que não combina com o meu formato de corpo Ele não me valoriza, sabe? Realmente Saia já é um acessório Não é acessório É uma peça, na verdade, em si Que eu não compraria assim com tanta facilidade Eu não compro assim Tipo, olha uma saia, vou comprar Não sou muito fã de saia Eu acho que quem me acompanha aqui já até sabe, né? Desse detalhe Mas essas saias midi realmente não combinam comigo Com o meu estilo E como eu falei, também não acho que combina com o meu formato de corpo E também saia de muito... Muito rodadinha, sabe? Muito nhã, nhã, nhã Porque o meu estilo, gente, não é nada romântico Essas saias de mais rodadinha é mais romântico E eu de romântico não tenho nada Então não compraria Ao mesmo tempo, nesse lado romântico Eu também não compraria nada de babado Saia, blusa, vestido Nada também Eu acho que não me favorece Não tem nada a ver também com o meu estilo Dependendo de quem for Eu até acho bonito Mas em mim Não curto mesmo Me conta aqui abaixo Qual tipo de produto também que você não compra E não compraria de jeito nenhum Vou ficar aqui de olho nos comentários E corre lá no canal das outras meninas Pra gente conferir também quais são os produtos Que elas não compram ou não comprariam Espero que você tenha gostado do vídeo Clica no gostei Super beijo Tchau